Foram me chamar Eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Foram me chamar, foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa rota de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar Ó padrinho, não se zangue que eu nasci no samba e não posso parar Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar Eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho Mas eu vim de lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa rota de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair Quando eu voltar na Bahia, terei muito o que contar Ó padrinho, não se zangue que eu nasci no samba e não posso parar Foram me chamar 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 Foram me chamar